E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Joker Show, gente, será se é hoje? Não sei. Mas vocês estão dando muitas dicas, então eu tô muito feliz, galera, obrigado mesmo e bora lá, gente, pro vídeo. E hoje eu vou fazer uma dica que vocês me deram, muito legal. Galera, e que dica foi essa? Vocês me falaram, gente, que o desentupidor eu tenho que usar nos lugares que tem água. Então vamos ver, né, gente, se eu vou conseguir hoje usar o desentupidor, né, do banheiro. Primeiro eu preciso conseguir, né, gente, fazer as coisas. Vamos ver, né, gente, olha, vamos pegar aqui a vela, pegar aqui o cartão do palhaço do mal, gente, eu vou invocar o palhaço. Eu sou muito burro, gente, não é possível, como é que eu tô fazendo uma doidiça dessa, gente? Invocar o palhaço do mal, galera. Tá, beleza, vamos lá, gente. Agora temos que descer aqui, ó, fiz já o que eu precisava fazer aqui no porão, gente, eu sou uma criança muito maluca. Tá, agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que subir. Gente, eu tenho que subir aqui e aí aqui, galera, vai ter essa caixa. E nessa caixa, gente, tem essa agulha, né, esse negócio. Aí eu tenho que estourar esses balão, né, gente, ó, esturei os balão. O palhaço é muito malvado, gente, ele vai... Eu não sei o que ele vai fazer comigo, gente. Ele me prende aqui, olha que doideira. Ele me prende no porão, gente. Ó, você tem cinco horas pra fugir do palhaço. Aí, ó, conseguimos. Vamos empurrar aqui, então, né, gente, o negócio. E bora lá, galera, vamos ver se hoje é o dia, hein. Será se hoje é o dia? Eu não sei. Tá, vamos pegar pedrinhas, gente. Pedrinha e pedrinhas. E bora lá, vamos subir aqui, ó. Abri a passagem. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer agora, gente. Eu vou ter que quebrar aqui, né, ó. Eu aprendi depois de 30 anos, gente, tentando entender. Eu aprendi como que faz pra quebrar, né, gente, a janela. Ó o capeta vindo aqui, gente. Acho que ele entra aqui, hein. Tá, beleza, mas eu já tô vazando lá, ó. Ele entra na casa, gente. Eu ouvi ele entrando no vídeo passado. Tá, eu vou ter que pegar a pedrinha, gente, ó. Vamos pegar essas pedrinhas aqui. E eu vou ter... Ah, já tenho pedrinha demais. Galera, vamos fazer o seguinte, olha. Como ele me viu, gente... Tá, vou trollar ele aqui, ó. Eu vou chamar ele pra cá. E eu vou pro outro lado. Galera, temos que quebrar, né, algumas janelinhas, né. Então vamos quebrar, né. Eu vou ter que quebrar uma janela aqui, ó. Então vamos lá. Eu tô ficando cada vez melhor, né, gente, no jogo. Ele me perdeu de vista? Deixa eu ver se ele me perdeu, gente. Ai, cadê o vaso? Gente, o vaso não tá mais aqui. O vaso não ficava aqui? Ô, Deus. O vaso vai mudando de lugar, gente. Eu não sabia que o vaso ia mudando. Ai, travou, gente. Galera, beleza. Comecei aqui de novo, gente. Porque o jogo bugou, galera. O meu salário não tava travando. Eu não sei por que tá dando esse bug, gente. Tá, a gente vai ter que mirar aqui, né. Como que mira, galera? Vai, ó. Beleza. Agora a gente quebra aqui. Ué, não quebrou. Quebra, meu filho. Quebra. Tá, quebrei. Beleza. Onde é que tá o palhaço, gente, que eu não sei. Eita, ele me viu. Gente, agora eu vou ter que quebrar, né, a janela ali. Ai, meu Deus, palhaço maluco. Me deixa em paz. Gente, vamos lá. Será que é hoje o dia de vencer? Eu não sei. Tô muito nervoso. Eu quero muito vencer. Tá, olha. Vamos vir aqui. Vamos quebrar essa janela aqui, gente, ó. A gente tem que quebrar essa janela. Quebra? Gente, eu sou muito noob. Tá, beleza. Quebrei. Consegui. Tá, agora vamos quebrar essa aqui, né? Vai. Quebra. Quebra. Tá, gente. Quebrei. Ok, maravilha. Tá, aqui a gente tem outra pedrinha pra tirar na madeira, né, gente? E vamos lá, galera. Não tô vendo ninguém aqui. Vai. Vai, Lucas. Não seja noob. Ui! Ele me viu, gente. Ele me viu. Ai, meu Deus do céu. Que susto, cara. Ele me viu. Que ele tá com raiva, gente. O palhaço maluco tá com raiva. Mas eu não tô nem aí. Eita, gente. Eu consegui. Tá, vocês falaram, galera, que eu não precisava morrer pra ele. Que tem uma passagem na escada. Vamos ver, gente. Porque no vídeo passado, pra eu entrar na casa, eu tive que me matar pra ele, galera. Só que vocês falaram que não precisa. Então, eu vou procurar essa passagem. Né? Eu acho que é aqui, olha. Eu vi uma vez essa passagem. Uma vez. Na primeira vez que eu joguei, eu vi. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Tem essa passagem aqui, ó. Mas tá fechado, gente. Não dá pra eu ir por aqui, galera. Não dá. Eu acho que o único jeito é se eu me matar pra ele, gente. Porque não tem outro local. Ah, vamos aproveitar, gente. Eu já vou procurar o vaso. Vamos ver se eu acho o vaso aqui, gente, ó. O vaso. Que eu acho que o vaso tem que tá aqui em algum lugar, né? Não sei. Tá, o vaso não tá aqui. Ai, gente. Porque tem um vaso, né, galera? Que eu encontrei no vídeo passado. Eu encontrei um vaso aqui. Mas eu não sei, gente, onde é que tá. Tá, galera. Acho que é isso, hein. Eu vou ter que me matar pra ele. Porque eu não sei onde é que tá. Ó, ele não tá aqui. Fecha. Eu não sei onde é que tá, gente. O negócio que abre aquela passagem. Tá, aqui tem alguma coisa. Aqui não tem nada. Tá isso, gente. Eu vou me matar pro palhaço. O único jeito. Porque eu não tô encontrando um meio de abrir aquela passagem. Cadê ele, gente? Que não tá aqui. Eu não consigo ir por aqui. Ah, eu consigo, gente. Ah, é só usar pra... Ah, gente. Eu consigo passar pelo porão, ó. Já ia perder uma vida à toa, gente. Já ia perdendo uma vida à toa. Que trouxa. Tá, galera. Beleza. Vamos lá. Entrei na casa. Ai, meu Deus. Eu tô com medo porque ele entra aqui, né, gente? Ele entra aqui. Então eu tô com medo. Tá, aqui não tem nada. Aqui tem um mapa, né, gente? Aqui não tem um mapa, galera, que ajudava a gente? Tem um mapa aqui. Tá. Aqui abre, né? Aqui abre agora, ó. Beleza, gente. Mano, os itens, eles vão mudando, galera. Isso dificulta um pouco o jogo. Porque vai mudando, gente. Ai, eu caí na... Ih. Olha as cores, gente. Meu Deus, ele tacou nas armadilhas, gente. Galera, ele tacou nas armadilhas. Meu Deus, eu não tô conseguindo me soltar, gente. Ai, me soltei. Meu Deus do céu. Quase que eu morro, gente. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco mesmo, galera. Muito pouco. Já vai comentando aí, galera. Pouco, né, gente? Quase que eu morro aqui, gente. Foi por muito pouco mesmo. Um segundo e eu tava lascado. Como que eu dropo o item, gente? Como que eu dropo? Ai, meu Deus do céu. Ai, ele tá vindo, eu acho. Eu tô... Ai, gente, a música é muito tensa. Como que eu uso aqui, gente? O negócio... Ai. Usei, beleza. Agora vamos vir aqui. Pegar... Gente! O desentupidor não tá mais aqui, galera. Tem a faca aqui. Nossa, mas vai mudando muito de lugar as coisas, né? Gente! O ruim é que as coisas, elas mudam demais. Não fica no mesmo lugar as coisas, gente. Isso lasca. Isso me lasca, entendeu? Corre! Corre! Ai, meu Deus do céu. Dei de cara com o palhaço, gente. Meu Deus do céu. Que azar, Lucas! Ai, gente. Onde é que tá o desentupidor? Gente, não é possível. O desentupidor tem que tá lá, gente. Ele sempre fica lá. E hoje eu não vou conseguir fazer a dica de vocês, né, galera? Porque o desentupidor não tá mais lá. Eu quis o desentupidor, gente. Mas não tá lá o desentupidor. Ai, que ódio, gente. Eu queria encontrar o item. Ele tá onde? Eu não sei. Eu vou pular aqui, gente. Porque eu sou muito vida louca. Tá. É ele ali, não é. Tá, vamos lá, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui. Né? Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Tá aberto aqui. Fecha. Fechei. Aqui não tem mais nada, gente. Ó. Tá vazio aqui. E aí lascou pra mim. Porque tá tudo vazio aqui, gente. Não tem nada. O que é que eu faço, galera? Se tá tudo fechado aqui. Ai, meu Deus. E agora, gente? Ele deve tá aqui. Porque eu tô ouvindo ele abrindo portas, né? Gente, eu não sei onde é que fica. Esse tapete dá pra tirar esse tapete? Não dá, gente. O tapete. Eita, ele me viu. Ele tá lá fora. Vamos correr aqui. Galera, aonde... Tem alguma coisa na geladeira? Parece que não, gente. Parece que não temos nada na geladeira. Agora, confundiu tudo, galera. Porque eu pensei que o desentupidor ia ficar lá, gente. Mas não tá. Nem o vaso tá aqui, ó. O vaso sumiu, gente. A faca... Vocês me falaram que eu tenho que cortar o balde, né? Vamos ver. É isso, gente? É isso? É isso que eu tenho que cortar? Não é, gente. Mas aqui tá falando que a faca não corta. Por que não corta? Ah, será que eu tenho que usar a pedra, gente? Pera aí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Que medo. Como que eu uso, gente? Eu não sei usar. Pera aí. Dropa o negócio. Tá, eu dropei. E aí, eu usei, gente? Eu usei? Beleza. Eu consegui usar, gente? A faca? Eu afiar, né? A faca no negócio? Vamos ver. Não. E como que eu afio, gente? Eu não tô conseguindo. Ai, eu acho que eu afiei, gente. Ah, agora eu cortei, galera. Beleza. Vocês são demais, gente. Vocês me ajudaram. Eu peguei o balde. Ô, coisa boa, viu? Peguei o balde aqui, galera. Consegui. E agora, gente, eu tenho que usar o balde aonde, galera? Meu Deus, eu consegui fazer uma coisa, pelo menos hoje, né, Lucas? Graças a Deus. Ai, eu tenho que tirar essa água aqui, gente, ó. Eu tenho que... Ai, eu tô tirando. Eu tirei tudo, gente? Eu tirei? Eu tirei, galera. Ai, meu Deus, que medo. Que medo, gente, dele dar de cara com ele aqui. Olha, galera. Eu apertei uma coisa ali. Gente, eu apertei uma alavanca. Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz, gente? Voltou água? Eu não sei o que foi que eu fiz, galera. Eu ativei uma alavanca. Galera, que da hora, gente. Tá. Eu vou tentar ver se aqui dentro tem alguma coisa pra mim, gente. Eita, meu Deus do céu. Aqui eu preciso do negócio, né? Ai, eu vou morrer. Ai, gente, agora. Agora lascou. Aqui tem água agora? Gente, mas aqui não tem água. O que é que eu preciso fazer ali, gente? Eu não sei. Tá até arrumadilha aqui. Galera, o que foi que eu fiz naquela alavanca? Eu não faço ideia. O que é que será que eu fiz, gente? Será que eu consegui abrir aquela passagem? Ai, eu não sei, gente. Porque aquilo são canos, né? Então eu pensei que eu ia conseguir abrir a torneira. Mas abrir e não aconteceu nada, gente. Quando eu usei a torneira ali, ó. A armadilha. Tá. Talvez agora eu consiga... Eu tenho que usar... Ó, vamos ver, ó. A outra... A outra? Vamos ver. Ah, olha, gente. Agora tem água aqui. Tá, mas o que é que eu faço aqui? Eu tenho que fazer o que aqui? Alguém sabe, gente? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. E aqui deve estar fechado, né, ó. Fechado, gente. Ui! Ele me viu. Ele me viu, gente. Ai, cai na armadilha. Me lasquei, gente. Lascou tudo. Vou fechar a porta aqui pra ele não me pegar. Ai, meu Deus. E agora, gente? E agora, gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ele tá aqui, gente. Cali. Eu me soltei, gente. Mas eu fui pego. Galera, três horas pra o show, gente. O show do palhaço. Galera, meu Deus do céu. E aqui tem essa fita. E eu consigo usar a faca? Gente, eu consegui abrir o desentupidor. Ai, meu Deus. Eu tô indo tão bem, gente. Tô indo tão bem. Ai, eu fiz muito barulho. Ele vai... Gente, eu acho que ele ouviu barulho. Galera, eu consegui usar a faca. Gente, o que é que tá acontecendo comigo hoje? Que eu tô muito pro player. Eu não sei, gente. Eu tô muito pro player hoje. Tá, vamos lá. E o desentupidor eu tenho que usar ali na pia. Gente, hoje estamos fazendo muito progresso, galera. Muito progresso, hein? Hoje tô indo muito bem. Tá, agora a gente tem que usar ali, né? Pera, eu vou ter que chamar ele pra cá primeiro, gente. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Que aí a gente vai lá na cozinha, né? E usa o negócio. Ó, eu vou chamar ele bem pra longe. Pra ele não nos atrapalhar. Que frizz o quê? Cala a boca, bicho feio. Tá, vamos lá, gente. Eu vou chamar ele pra cá. Eu vou correr bem longe. Vamos, vamos. Corre muito, Lucas. Corre muito. E, gente, aí eu vou... Ai, toma cuidado com as armadilhas, Lucas. Tá, beleza. Ó, aqui, ó. Usa aqui, né, gente? Usei. Mas vocês falaram... Ih, usei, gente. Usei. Galera, eu consegui uma coisa. Eu consegui uma chave. Door key. É a chave da saída, gente. Eu consigo fugir já? Será que eu consigo fugir, galera? Vamos ver se eu consigo fugir. Ai, Deus amado. Vamos ver. É isso, gente? Bota a chave aqui. Gente, eu não consigo. O que é que eu tenho que fazer ainda? Eu não entendi, gente. Eu pensei que a chave podia fugir. Mano, não sei, galera. Vamos ter que fugir dele aqui. E eu vou ter que dar uma olhadinha ali pra ver o que é que eu tenho que fazer ainda, gente. Pera, deixa eu trollar ele aqui. E eu vou aqui, galera, rapidão. Pra ver o que eu tenho que fazer, ó. Toma. Ah, disquei. Não é daqui, gente? A chave? Ué? É lá de cima, galera, a chave? Vamos tentar subir lá em cima pra ver se é aqui em cima. Vai rápido. Aqui. Vamos ver, gente. Aqui? Não. É aqui, gente? Eu abri, galera. Beleza, chegamos num quarto novo. Meu Deus, gente. Cheguei num novo local. Galera, vamos lá. Aqui não tem nada. Vamos ver aqui, gente. Olha, meu Deus. Gente, a gente tá num lugar muito louco. Tamo na varanda da casa. Mas não tem nada aqui. O que é que eu tenho que fazer, gente, aqui nessa varanda? Meu Deus, hoje eu fiz muito progresso, gente. Gente, hoje eu fiz muito progresso. Lucas, esse quadro... Ó, eu... Gente, tem um cofre aqui. Nossa, eu preciso de uma senha, gente. E essa senha? Qual é a senha, galera? Ai, galera, eu não sei qual é a senha. Tá, eu preciso de uma senha. Não sei qual é a senha. Cadê ele? Ele tá vindo aqui? Acho que ele tá vindo pra cá, hein, gente. Eu não consigo ir pelo telhado, não? Acho que eu não consigo usar o telhado, né? Pra... Ai, gente, eu não sei. Ai, ele me viu. Ele me viu, gente. Ele vai vir pra cá. Eu vou ter que correr, porque senão ele vai vir pra cá, gente. O palhaço maluco. Ai, ele viu. Ai, gente. Pensei que ele tava indo pelo outro lado, mas ele tava vindo por trás. Galera, eu encontrei um cofre. Gente. E agora? O que é que eu faço? Tá, aqui tem um... Gente, onde será? Tem uns números aqui nessa... Olha. 29, gente. Será que esse é o número? 29. Tem mais algum código secreto aqui? Eu acho que é 29. Deixa eu ver. Não. Gente, deve ser 29 alguma coisa, né? Será que é 29 alguma coisa o código? Gente, eu pensei que era só fugir. Mas não é só fugir, gente. Tem muito mais coisa por trás do jogo, né? Tá, deixa eu ver se tem algum número aqui secreto. Tá, encontrei 29, gente. Será que tem algum outro número aqui? Vamos ver. Tá, esses livros aqui. Suspeita esses livros, hein? Pode ser que esses livros tenham algum número. Mas acho que não, galera. Não tô vendo nada aqui. Aqui também parece que não tem nada. Eu tô vendo ele abrir porta, gente. Tá, sai aqui. Ai, meu Deus. E agora? Pra onde é que eu vou, gente? Ai, não! Ai, meu Deus. É muito jumento mesmo. Ai, gente. Eu fico caindo nas armadilhas. Ali tem alguma coisa? Não tem nada aqui, gente. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver, galera. Se eu acho o número, né? Ai, meu Deus. Cadê esse número, Deus amado? Onde é que tá esse número que eu não sei? Tá, vamos ver, gente. Olha. No banheiro, acho que não temos número. Galera, onde tá esse número que eu tenho que usar? Não sei. Ele me viu? Onde é que ele tá aqui, ó? Palhaço maluco. Gente, agora o que é que eu faço? Eu vou trollar ele, ó. Eu vou bem pra longe. Gente, será que esse número tá ali dentro da casa? Da outra casa? Vamos ver. Galera, esse número tem que aparecer, né? É possível, né? Vamos ver se eu acho esse número. Fecha. Ai, uma das armadilhas do... Gente, ele tá com muita armadilha. Tá, fecha essa aqui também. Aqui parece que não temos nada. Tá, deixa eu ver. Aqui não tem um vaso, não, galera? Eu jurava que o vaso ficava aqui nessa mesinha. Ah, uma pá, gente! Beleza, eu encontrei a pá, galera. A pá, gente, sério. A pá, eu acho que eu tenho que usar ela aqui, olha. Tá, ele tá vindo, ó. A pá, gente, ó. Eu acho que tem que usar aqui, olha. Nesse buraco aqui, gente, ó. Mas tá faltando uma parte, gente, da pá. Porque eu acho que tem outra parte, galera. Qual é o nome, galera? O graveto da pá, né? Não temos o graveto da pá. Eu adorei o vídeo de hoje, gente. Eu encontrei muita coisa nova. Evolui muito. Eu tô sentindo. A gente vai vencer esse palhaço. E deixa o like, se inscreve no canal também. Ativa o sininho. E tchau! Não se esquece de comentar pouco. Vamos ver quem assistiu o vídeo, gente. Não se esquece de comentar pouco.